Primeiro, São João é uma marca registrada de Campina. Nós estamos aí já há três anos, são dois anos sem edição, mas três anos desde que foi realizada a última edição. E falar sobre São João não é só falar sobre a festividade. Diversas pessoas participam, outras não, mas uma coisa que é incontestável com relação ao São João é a capacidade de movimentação da nossa economia, a capacidade de geração de emprego. Uma festa que ao longo de 30 dias, é um evento que ao longo de 30 dias movimenta cerca de 400 milhões de reais na nossa economia, é o equivalente a praticamente um terço do orçamento público de Campina. É com toda certeza um momento mais importante economicamente falando para a nossa cidade. Maior até, inclusive, do que a movimentação gerada pelos festejos de fim de ano, de Natal, de Ano Novo, que historicamente no Brasil inteiro é o momento de maior aquecimento do comércio. Isso é essencial para a gente, já que nós estamos falando de uma cidade que tem 70% das pessoas economicamente ativas trabalhando no comércio ou na prestação de serviço. E claro que isso tudo envolve uma concentração de esforços por parte de atores públicos, por parte das pessoas públicas, da iniciativa privada também. E nesse momento nós estamos aqui reunidos com as forças de segurança, tanto estaduais, municipais, federais, para a gente poder promover um evento com segurança, segurança viária, segurança pública, pessoal, patrimonial, para as pessoas de Campina e para as pessoas que vêm de fora para cá também participar aqui do evento conosco. O presidente Jair Bolsonaro já entrou em contato, ou pelo menos a assessoria dele, informando que ele vai participar da festa esse ano? É, eu soube a priori que, já hoje, na verdade, ontem circulou um vídeo e hoje já há informações oficiais lá do Palácio do Plano Alto, não conta que durante o período de São João é bem possível, é bem provável, existe uma prévia de agenda do presidente tendo uma passagem por Campina confirmada. Também foi confirmada a questão do início da duplicação da BR-230, o que é que essa obra vai impactar em termos de mobilidade urbana para Campina? Não só para Campina, para todo o Estado. A BR-230, aliás, é fundamental para o país inteiro, mas aqui para Paraíba ela simboliza a nossa principal via de deslocamento, sertão-litoral, litoral-sertão, e necessariamente passando por Campina, sobretudo quando se tem como referência a duplicação, já que a BR-230 de Cabedelo até Campina Grande já é duplicada. Nós estamos falando de uma obra que deve durar pelo menos os dois, três próximos anos, mas que tendo esse início, a partir de Campina Grande, onde está o pior gargalo, tanto na zona urbana daqui de Campina quanto na região distrital de São José da Mata, nós temos as maiores complicações, os maiores complicadores, vai ser essencial a construção desses quatro, cinco, seis viadutos, melhorando pontos de trânsito difíceis. Há exemplo, posso citar o caso, do acesso ao bairro dos Portais, que hoje, entre a Francisco Lopes de Almeida, a Alça Sudoeste e o próprio bairro dos Portais, então você tem ali a região das Malvinas, Cinza, Jardim Verdejante e bairro dos Portais, hoje um grande acúmulo, uma grande dificuldade de cruzar a BR-230 e a colocação daquele viaduto, assim como dos outros viadutos ao longo de toda a extensão, vai ser fundamental para a gente, tanto no escoamento de cargas e produtos, quanto na movimentação de pessoas, numa área que é a principal área de expansão da cidade, que é aquela região Sul-Sudoeste de Campina Grande. Obrigado.